Fala, Nação Tricolor! Portal 1918 na área, falando de Fortaleza 1, Goiás 1, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Empate com gol de derrota. Mas antes de começar o pôr o jogo, vou pedir pra você, torcedor do Fortaleza, Nação Tricolor, fortalecer com a gente nas nossas redes sociais, passar os feedbacks, que é muito importante, nosso conteúdo é voltado pra você, então, tudo de resposta, fazendo os passos, a gente tenta filtrar e melhorar cada dia mais. Fala do pôr o jogo em si, é começar a escalação. Achamos que eu manteve o 4-2-4, esquema que já desde o ano passado é utilizado, e no meu ver, fez certo. A gente já criou expectativa de eu fazer pra cima e vencer o jogo. Porém, contudo, entretanto, todavia, o time entrou numa somalência errando muito. Jundinho e Felipe, muito tempo do primeiro tempo, foi triste. Bruno Melo não avançava, o ataque meio perdido, o Osvaldo nulo, o Tinga que ainda tentou alguma coisa muito aberta lá na direita, bem aberto pra tentar fazer o cruzamento, às vezes buscando ser um homem pra escorar uma bola dentro da área. E aí o Goiás que veio pra se defender, achou uma bola, a bola que o Gás queria. É a nossa Zaglinha. Não vou crucificar o Wanderson porque ele não vinha jogando todas as partidas. Se ele tivesse, por exemplo, há 10 jogos direto, aí poderia até crucificar ele porque ali, ao meu ver, faltou uma arrancada, faltou explosão. Como faltou isso, meu amigo? Deixou o Fernandão em condição legal, um cara que tem cheiro de gol, um cara que é goleador, um cara a cara que o Felipe Alves fez o gol e foi pra o braço. E mesmo após levar o gol, se você tinha percebido, o Flávio passou uns 10, 8 minutos e ainda é perdido. Depois que os atacantes começaram a se aproximar, começaram a tabelar e começaram a fazer alguma coisa, o Fortaleza começou a criar. Teve aquela jogada pela direita com o David que ele perdeu o gol. David, espero que não volte aquele David. Tá, deu também ter seus méritos, mas eu acredito que foi mais perca do gol do David. E teve aquela outra bola que o Wellington escora pro David, o Wellington tentou dominar, deixando claro. E o David tenta dar um três dedos, tenta bater bonito na bola, a bola sai. Eu comemorei gol, sinceramente. Eu vi aquela bola entrando. E a gente termina o primeiro tempo perdendo um pouco o Goiás, um pouco fraquinho o Goiás. Volto pra segunda, tá a primeira mudança. Chamou-se que já tirou o Oswaldo, que foi nulo. Coloca o Yuri César, que entrou bem, fez algumas jogadas. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais do Yuri. Tentou dar um mais nudo, certo? Pro Fortaleza. Rola a bola, segura. Começa a ter um domínio territorial, jogando só dentro do campo do Goiás. O Goiás todo recuado. E numa jogada pela esquerda, certo? Onde o Chamus também cheio, tem que falar, né? Que ele fez o correto. Tirou o Oswaldo do Yuri e colocou o Yuri. Num cruzamento pela esquerda, o Wellington vai e empata. Faz seu centésimo gol. Parabéns pro Wellington. Gol de empate do Fortaleza. Em outra jogada pela esquerda, quase o Fortaleza vira. Cruzamento, o Wellington se antecipa do zagueiro. Não consegue dar aquela raspadinha. A bola bate com o zagueiro e quase vai contra. E o Fortaleza tentava fazer alguma criação muito por esse lado. O Romarinho e o Tinga tentavam pelaquele outro, mas estava um bloqueio maior. Não sei se vocês perceberam. Aí eu já vejo que foi algo trabalhado pelo Chamusca. O Tinga começou a ganhar mais a entrada. Cortando pro Facão. E o Felipe foi jogar mais na lateral direita. O Felipe fazia uma triangulação. O Felipe e o Tinga e o Romarinho. E aí mudava. O Tinga voltava e o Felipe ia pro meio. Tentando confundir a marcação. Eu percebi isso no jogo. Mais mudanças. Entre o Carlinhos e o Bruno Melo não foi bem. Trocar os para dar uma força maior naquele lado. Estava precisando. Continuou a pressão por ali. Teve a mudança do Bergson. O Bergson não foi tão bem como nas outras partidas. Eu achei o Bergson tentando sair mais da área e não deu certo. Teve até um bate-ra-bate que ele tentou finalizar, mas não conseguiu. Teve a mudança que eu achei a pior de todas. Que foi tirar o Romarinho e colocar o João Paulo. Que entrou perdido. O que é que eu posso falar, cara? Quando ele entrou, eu pensei que foi jogar no 4-3-3 pra abrir, na minha concepção, como ele tirou o Romarinho, pra abrir o Yuri, David e centralizar o Bergson. Mas não. O João foi jogar na ponta. Jogando na ponta ele não rendeu nada. Mas ele fez falta, perdeu o bolo, levou o amarelo logo de cara. Foi pro Melo, se bateu com os atacantes. Não foi uma boa mudança. Na última ele tira o David, esgotado, e põe o Ederson. Também não gostei porque a gente precisa da vitória. Era pra tirar um zagueiro, um dos volantes, prioridade do Juninho, que não jogou nada. Tirar alguém pra botar fôlego pra atacar. Vasques, por exemplo, pra ter movimentação. E aí a gente pecou, perdemos dois pontos em casa. Dois pontos que iam colocar a gente não no lugar. E não é nem só a colocação, é abrir a distância pra zona perigosa. Que nesse momento a gente tem que olhar pra lá, ó. Porque não adianta a gente, mesmo que a gente assistiu hoje, não adiantaria sonhar com libertadores, por exemplo. Essa EBF não vai deixar. Não vai. Então a gente tem que dar primeiro pra lá, tendo uma gordura de 8, 10 pontos, pra fazer um campeonato tranquilo. Sem perigo. Mas perdendo o ponto em casa, perdemos pontos. Três jogos seguidos. Fluminense, São Paulo e Goiás. Esses pontos podem fazer falta lá na frente. E principalmente o jogo de hoje, que é no confronto direto. E que a gente teria que empatar, que não poderia se acovardar. Não poderia ficar assim. Teria que ter mexido de outras maneiras, pro time ser mais agudo e continuar pressionando o Goiás. Porque o Guairo não fez nada. O Guairo não atacou, o Guairo não tentou nem contra-gulpear. Próxima quarta, outro confronto direto, outro jogo dentro de casa. Não se pode esperar mesmo que a vitória. O Fosa tem que voltar a ver se dentro de casa. Então, ficamos por aqui nação do Tricolor. Até o nosso próximo pós-jogo. Valeu, fui.